Subiu momentaneamente a imagem exatamente no momento em que ele ia começar a contar a diferença. A contagem regressiva, olha lá. Rodamos. Taiwan, rodamos, rodamos e fomos a Taiwan. Estamos em Taiwan neste momento, Miguel. Estamos neste momento com as imagens de Taiwan. Já estamos apresentando para o amigo da TV Record em todo o Brasil. Muito barulho, muita festa. É a chegada do ano 2000, ao vivo, do mundo para você. É uma tradição em Taiwan. Essa cerimônia, lá, são 23h59 e nós estamos aproximando do ano novo em Taiwan. É uma tradição, eu dizia, exatamente para pedir essas bênçãos, para pedir que o ano novo... Olha lá, olha lá. Pronto. Entramos em Taiwan também com o ano novo. Já estamos no ano 2000 em Taiwan. E a Record está mostrando com absoluta exclusividade, ao vivo, essa comemoração do ano novo em todo o mundo. Você vê imagens aí agora, ali de Taiwan. Olha só. Olha que lindo. Essas lanternas são jogadas para o céu e ela também é outra grande tradição em Taiwan. Elas representam as orações para que as bênçãos sejam recebidas, né? As lanternas dos desejos, Miguel. Olha quanto desejo no céu de Taiwan. O que será que cada um escreveu na sua lanterna, não? Paz, Miguel. Amor. O que será? Só paz, amor, claro. Prosperidade. Prosperidade. Saúde. Saúde. Que todos nós estejamos bem em dois anos. É, há uma tradição também em Taiwan. No passado, essas lanternas eram para enviar mensagens, eram usadas para envio de mensagens. Hoje não, hoje já elas são para envio, para pedidos de orações, para pedidos de desejos. Tomara que todos esses desejos aí no céu de Taiwan sejam atendidos, não? É importante lembrar do terremoto, né, Miguel? 21 de setembro, quando Taiwan sofreu seu maior terremoto. Na escala Richter 7.6, matou 2.333 pessoas. E é exatamente este o momento importante, onde toda a população de Taiwan faz um agradecimento pelos sobreviventes, com desejos de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde e de muita estabilidade. Claro. E falando nisso, você veja que a Record mostrou hoje também, nesta programação especial, nós estamos aqui, mostrou a libertação de todos os passageiros daquele avião sequestrado. Então, nós mostramos as imagens e, felizmente, deu tudo certo. No momento em que mostrávamos imagens da Índia, havia a libertação dos passageiros do avião. Foi um momento importante nesta programação da Record. As crianças cantaram o amor no mundo e é o mundo que você vê agora pela Record. Meia noite em Singapura, Singapura e todos os olhos estão focados aí, no coração de Singapura, para a Rua Orchard. Para a pequena ilha, com grandes ambições, o novo milênio possui desafios excitantes. E a grande festa de rua reflete a alegria do país, por ser a ponte internacional Oriente-Ocidente. Aí são 15 tambores chineses que nós estamos já mostrando para o telespectador em todo o Brasil, na Rua Orchard, e seguindo o caminho aí pelas dezenas, pelas veias das dezenas de milhares de pessoas que estão reunidas lá em Singapura. É, o significado de Orchard é Ota, e é a maior celebração exatamente da ilha. Vai lá em Singapura. Ah, deu uma boa surpresa nessa apresentação aqui, estou recebendo informações que vêm de Londres, essas informações vão passando por todo mundo e chegando aqui na redação da TV Record. Deu uma surpresa interessante para daqui a pouquinho ainda nesta apresentação aí em Singapura. Vamos acompanhar. Celebração da Estrada das Portas em Singapura. É, é, ela, na verdade, é mais conhecida como a Rua das Portas, né? Rua Rocha. A música, todo mundo está identificando, né, Salete? Principalmente a sobrinhada e os filhos em todo o mundo, em todo o Brasil. A música, todo mundo está identificando, né, Salete? A música, todo mundo está identificando, ó. Vamos lá. Rick Martin, para você, ao vivo. O sucesso do Rick Martin é esse la vida local, onde é cantado, faz o sucesso, olha só. E agora aparecem os bonecos, que também é outra tradição de lá. São quatro bonecos que vão aparecer aí. Girando no mundo pela Record, saímos ali com a La Vida Loca. Vamos agora, olha que imagem maravilhosa está sendo mostrada neste momento, neste pool de emissoras em todo o mundo. Aqui, Hong Kong. Eu não sei agora há pouco, olha aí, já estamos entrando com essas imagens de Hong Kong. Cidadão a lado, descendo sobre o palco. Cidadão a lado, descendo sobre o palco. E atenção. Se você quiser passar um réveillon repleto de alegria e cheio de momentos de reflexão, é só ir hoje, a partir das 10 horas da noite, ao ginásio do Ibirapuera. Você é convidado para uma passagem de ano diferente, cheia de orações pela paz, pelo Brasil e pela família. E lembre-se, 10 da noite, ginásio do Ibirapuera. Voltando a Hong Kong. Não é bonito, não? A gente sentia a música. Nós estávamos agora há pouco com a música das Filipinas. Já tivemos aqui pela manhã músicas de todas as partes do mundo, várias partes do mundo. E agora estamos aí com a música de Hong Kong. Gostoso de sentir. Música Música composta especialmente para este dia aqui, para saudação ao ano 2000. Hong Kong é um marco importante ali também, porque ela se ocidentalizou um pouco, né? E os seus costumes, claro. E aí você vê exatamente isso. Música Olha o tamanho do pau, que foi montado para este espetáculo de Hong Kong. Olha só, a dimensão, a beleza, o visual. Música Hong Kong é tida como a economia mais liberal existente hoje. Temos ali quase 3 mil multinacionais mantendo escritórios, bancos do mundo inteiro. Música 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 Olha lá, o dragão já com a luz acesa. Contagem regressiva, Miguel. Mais um ano 2000 acontecendo aqui na sua tela da Rede Record. Música 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 Começando com alegria, começando com alegria, começando com festa, começando com luz, começando com a saudação. E aí uma outra saudação alada. Música Com frio, com muito calor. Com calor, com neve, com sol. Música Exatamente, na praia, né, no gelo da tarde. Música Música Girando, o mundo gira na Record. Música Mas agora, saindo de Hong Kong, e vamos para... Música Música Aliás, é o primeiro país da América do Sul que está aparecendo nesta programação. A Argentina. Música Você viu que veio uma imagem do quebra-cabeça. É exatamente isso que os argentinos estão pretendendo mostrar. Música O quebra-cabeças vai montando este belíssimo país, esse nosso vizinho, que é a Argentina. Olha ali, uma criança agora procurando a pecinha. Aí está o quebra-cabeça. Que coisa muito bem bolada pelos argentinos. Música Música